O problema no Fallen é que ele precisa ser um pouco, ele é um baita de um professor, mas ele é muito humilde, ele precisava ser um pouco arrogante, né? Vocês não acham? Ele fala, não, a Alp sou eu, ei, 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 porque eu acho que o KNG veio com aqueles dentinhos dele falando, ei, ei, parça, papá, quero fazer a Alp, aí o professor cedeu, né? Mas... Toma, 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 toma. Eles vão abaixar, todos os três, rápido, abaixando o lado de baixo, e o Yuri perdeu o primeiro, mas o jiggle é ótimo, ele está mantendo a supressão, ele sabe que vai ter... Ele está falando de forma. Oh, 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 esse é o melhor movimento que ele poderia ter feito, e agora, assim que ele está alerta que o potencial do Simpul... Oh, o Yuri! O Yuri vem vivo no LoCite, também sprays into Perfecto, e agora, tudo para o Electronic, para clicar. A 1v3. O Yuri teve um momento tão grande agora, tentando retratar, isso poderia ser isso! Serato está aqui, e ele está olhando. E esse é o golpe, ele... Meu Deus, Electronic é tão potente! A 1v3... Estou bem mal aqui, viu? Tá aqui, hein? É, filha não, cara. Não, olha só. O outro estava meio, cara. É, só o Yell que estava com 3 de HP, ele vai pra cima do AW, porque se o AW errar o tiro, ele consegue a kill. Mano, seria isso? Ele vai tentar. Meu amigo Que round com 3 de HP Seu dia está triste Você está precisando De um divertimento Assista a Twitch Barra Gaules Lá você vai ver um cara bizonho Com a cabeça quadrada E já vai chegar rindo Fora isso, ele fala Meu amigo E quando ele fala Diz aí, quer falar com o Liminha? Safadado, eu quero falar com o Liminha Fala, pode falar com ele Aqui, Liminha, lembra Liminha? O Mário? Que Mário? Liminha, tu vai dar isso Não, 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 pelo amor de Deus Não, não faz isso Fala Gal, salve Salve Parabéns pelo trabalho Olha o Breche Entraram no Breche F Nossa Que isso Breche Nossa Meu amigo O cameraman entrou no Breche Ele não sente dor Você sabe fazer o gritinho do choque? O Chiba Lógico Como que é? Ah Nossa Igual? Ficou bem parecido Meu amigo Opa Até aqui Corre, corre, corre Ah, entrou aqui pulando Passou Onde? Bebe, bebe, desceu Eu rasguei, Guedes Vou descer, hein Tiba Passou Tima da mole Toma É isso, ué Cadê outro? Tinha um aqui Toma 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 Apenas a bola Foi, eu preciso mijar Eu vou me mijar E foi embora Cês não viram? Tinha acabado já, né É prova de resistência Acabou, vai mijar Tá aí Então tá aí É, estamos em 2021 E você ainda é ruim no CS Essa é a última chance De garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado De ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora De evoluir de verdade Então não perde tempo E garanta o curso Com aulas do Felps Aproveita Porque mês que vem O preço vai subir Corre Que essa é a última chance Link na descrição Olha uma vila Que bonito Cara Que lugar bonito, né Isso aqui é um lugar Pra quando você Tipo o Gal Sabe o Gal? O Gal moraria aqui O Gal já viajou Já parte do mundo Já fez tudo Já foi pra Europa Né Já saiu do Brasil Aí ó Ele moraria aqui Né Lugar Pro Gal morar Cara Eu moraria aqui Eu moraria aqui Não sei você Eu moraria aqui Velho, né Muito velho Apodrecendo Eu moraria aqui Que? Molotovar o Arte Que beleza, hein velho Que beleza Ah, que isso Parecendo um super saia Ali ó No meio do fogo Pegando fogo O cachorro Né velho Do Arte Ali Que beleza, mano Olha Olha Que beleza Que nem um super saiatinho Tá aí Nossa Nossa Pega minha face Ah, fala dele velho Que beleza, hein Eu moraria aqui Encomendei mais um Só olha aquela outra parte Que eu sei que me atrapalha todinho O que? É, no baile nós é mídia No baile o que? No baile nós é mídia No baile nós marola Acende o paixão Acende, puxa, prende e solta No bailão da Aladon Escute Red Bull Na outra ta O lançar perfume Encomendei mais um God, né? Ajuda B, eu tô olhando B não E é rápido pelo vício É, logo eu não liga aqui, velho Tô indo, tô batendo B, velho Eu não ouvi nada B, velho Tô remontado L, tá? Isso, isso Veio pelo L aí Caiu no meio e me matou Pode ser Pode ser Eu não sei, né? Mas pode ser Olindinho Que se você Fizesse cupido Entre a sua irmã E o Liminha A sua irmã morra virgem Olindinho Essa é a parada Que a gente queria falar É, é É, entendeu? A gente tá falando isso Há uma semana Sem citar Sem citar Manda um WhatsAppzinho Explorando o menino Ué Manda um Pô Entendi, entendi Aí também Às vezes já foi, né? Entendi O que? Não Pô, cara Que que tá acontecendo? Pô, vamos falar De outra coisa, cara Que coisa é essa, velho? De repente Tá aí, ó Você fica vivo ou não? Deu se comendo aqui Comeu os dois Eles vão falar Isso que eu tô falando O Lidinho fala Que tá jogando bem CS Beleza Cara Eu pareço esse cara, né? Esse aqui é o É o cara original Aí do emote Cara Eu sou a cara Desse cara Ah não Ah, esse aqui sou eu Ah, vocês juntaram A imagem Preparei sim A T1 jogou bem Mas a Fúria Atacou A T1 que nem um neném Com todo respeito Meu amigo Coveiro Jogou Mal E... Mas jogou bem também Mas Mas foi do bem O negócio é o seguinte A T1 vai ganhar um título Com a Cabral Antes do Papai Noel Aí Opa Que beleza No final O final do Liminha Tá bom É Ele recupera Na curva Ah, não passou Um link Um palácio Vou mutar esses dois Liga, liga Um liga o caverno Pro B Que isso? Puxa Quem que você vai ficar, velho? Falou bonito Nossa Faz porta Eu faço janela Ó o Marcel Vai plantar Vai, Marcel Vai com essa bosta Ele fica vendo Socorro, socorro Corre Corre Daí, moleque Não tem como Já tem um Liminha no caverno aqui, rapaz Tô segurando eles aqui pra lá O B tá livre, velho Fizemos uma zack na B à toa Batei eles Não é, fez na toa nada, rapaz Eu vou levar tudo aqui, rapaz Eu vou levar tudo aqui Tudo E agora o Flame, ó Ó, já é explotado Ele sai correndo A rampa é nossa Nossa Ficou cego Não ficou cego Tamo crescendo pra cima do Simple Quê? Não, velho Não é de Deus isso Ele tava morto Ele tava morto Pegou, pegou, pegou Sombra, sombra Tem bug mercado? Tem um L É o L É o L É o último, é o último Fala aí, confia Já não é cego, velho Voltas e voltas Apostas e apostas Arrumbando as portas Descrevendo uma história Calma, tipo no clutch O rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida Fala punk Já mais dependa De luck Então me deixe acreditar Tchau Tchau